Estamos com o presidente do Sintran, o professor João Madeira, que acabou de ter uma reunião agora, e com fortes indícios de uma futura greve. A deliberação vai depender de uma série de fatores daqui pra frente, mas algumas decisões foram tomadas que caminham pra isso. A proposta vai ser encaminhada futuramente, mas esse decreto, professor, do prefeito Vladimir Azevedo, parece que criou um grande mal-estar na cidade, um grande mal-estar principalmente no funcionalismo público, de um modo geral em todas as áreas. Eu queria que o senhor desse uma palavra, parece que também teve uma reunião hoje com membros do governo, que eu queria que o senhor fizesse uma síntese, um resumo, mas um pouquinho bem especificado, bem detalhado. Nós estamos num processo de discussão, o decreto nos pegou também de surpresa, como também profissionalismo. Hoje, pela parte do governo, tivemos uma conversa com representantes do governo, sobre uma avaliação sobre o decreto, e na sexta-feira passada já havíamos tido uma discussão com os servidores que são contratados, no sentido de estar orientando sobre os seus direitos, e pra hoje, terça-feira, estava marcada essa reunião, não uma assembleia, essa reunião, que terminou agora com o funcionalismo estatutário. E aí a gente percebe, pelas falas dos servidores, a insatisfação que os servidores, tanto da saúde, da educação, da administração, está insatisfeito, está indignado com o decreto meio do executivo. Então, nas colocações do pessoal, o pessoal não consegue entender, está tendo uma redução, graças a gente até fica preocupado com serviços essenciais, como é o caso da saúde. observa-se que durante a assembleia, o pessoal se sentindo, assim, péssimo, mal, choroso, chorando mesmo, porque as pessoas fazem um planejamento de vir o planejamento familiar. Num decreto desse, aonde cancela todas as gratificações, e até mesmo as horas extras, altera o planejamento familiar de cada servidor. Então, isso trouxe uma insatisfação, um choque para o pessoal, e os encaminhamentos que foram tirados dessa reunião, é que nós vamos estar fazendo alguns serviços de prática, comunicando ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, os encaminhamentos dessa reunião, estaremos convocando rapidamente uma assembleia, uma assembleia, e essa assembleia tem um grande, tem um grande posicionamento de encaminhar para uma paralisação de advertência. Professor, foi deliberado também que o senhor vai ter uma reunião com o Ministério Público, foi isso? Foi deliberado também que a gente deva estar procurando o Ministério Público, procurar, levando o resultado, uma avaliação da ata que foi feita nessa reunião, para a gente estar discutindo junto ao Ministério Público também. Outro detalhe também que foi levantado, foi a questão de que os serviços, como, diferentemente do que o governo tem colocado, que não vai atrapalhar a vida da população, tanto na saúde quanto na educação, mas os indicativos aí foi que vai atrapalhar. Os indicativos, pela fala que os próprios servidores do município, principalmente na saúde, principalmente nos postos de saúde, com essas reduções das jornadas, e da farmacia também, com as reduções do número de pessoal, porque, pelo visto, tinha algumas pessoas estagiárias, outros elementos lá, e com essa redução, com essa contenção de despesas, a redução da hora extra, com a dispensa de servidores, de servidores, ou de estagiários, isso vai causar transtorno, segundo o pessoal, principalmente com os pontos facultativos, porque, nos pontos facultativos, segundo os próprios servidores dos, chamamos de postos de saúde, os postos de saúde, nos dias de pontos facultativos, estarão fechados, estarão abertos à UPC. Então, a gente, o nosso sentimento hoje, é que vai causar um grande transtorno para a sociedade, após a avaliação, explanação das pessoas responsáveis por esse setor, para as informações que eles trouxeram para a gente, a gente não tem dúvida que é possível que haja um grande congestionamento dos serviços prestados pelos servidores públicos, e no caso, especificamente, aí, serviços essenciais. E existe, na realidade, uma preocupação por parte dos servidores, de que a população venha a entender que não é o funcionalismo público o culpado de todo o transtorno que vem a ocorrer. É, a sensação, a falsa é exatamente essa, porque as pessoas responsáveis pelos seus seguimentos, colocam que isso vai afetar... É, se vai haver uma mudança radical, que vai haver pontos facultativos, postos de saúde, se não deixar, automaticamente vai causar transtorno para a população.